Sfax. Sfax é uma cidade portuária, capital da província de mesmo nome. Localiza-se na costa leste da Tunísia, país da região do Maghreb, no norte da África. É a segunda maior cidade do país com cerca de um milhão de habitantes. Ela foi construída onde havia dois antigos assentamentos e cresceu como um centro comercial islâmico para nômades. Parte da cidade, atingida durante a Segunda Guerra Mundial, foi reconstruída, mas restou a chamada Cidade Velha, cercada pelas muralhas originais construídas no século IX, com sua mesquita do século X. Seus moradores são conhecidos por dominarem técnicas nas áreas de construção civil, marcenaria, serralheria, artesanato e produção de objetos de ouro e prata. Tudo isso faz com que Sfax seja considerada o centro econômico do país, uma cidade comercial que atrai investidores e empresários. A agricultura é baseada especialmente no cultivo de oliveiras, ocupando quase 90% da área da região. A cidade produz em média 40% do azeite e 30% das amêndoas do país, tornando-a o primeiro produtor nacional. Desenvolvimento socioeconômico, liberdade civis e governança democrática na Tunísia são melhores do que na maioria das outras nações do norte da África. Mas o país sofre com a instabilidade regional, o aumento do extremismo islâmico e a alta taxa de desemprego e as dificuldades na implementação de reformas para gerar crescimento econômico. O islamismo é a religião oficial da Tunísia. Cerca de 99,5% da população é muçulmana e segue a tradição malique, um dos maiores grupos do ramo sunita. A maioria destes, porém, vive um islamismo nominal ou não se considera religiosa. Isso faz com que a Tunísia seja considerada um país bastante secular e o menos religioso do mundo árabe. Mesmo assim, o islam influencia a vida dos tunisianos e muitos deles se tornam supersticiosos e adeptos da bruxaria. As mulheres sempre tiveram direitos avançados em comparação com outras nações muçulmanas, pois a poligamia, por exemplo, é ilegal. No entanto, o divórcio e o abuso ainda prevalecem na sociedade. Cristãos e judeus são as minorias religiosas mais significativas. Nas últimas décadas, vem crescendo o número de seguidores de Jesus de origem muçulmana, Mas esses irmãos sofrem pressão social e familiar para retornar ao islamismo. Eles se alimentam da palavra principalmente por meio de conteúdo online, pois sofrem todo tipo de restrição se compartilharem abertamente a sua fé. Causam medo as hostilidades e represálias, a vigilância feita pelos serviços nacionais de segurança e os elos entre organizações islâmicas e o crime organizado. Das 23 diferentes minorias étnicas da Tunísia, 14 nunca ouviram as boas novas. A literatura cristã não pode ser distribuída abertamente, mas a mídia cristã tem florescido como resultado da liberdade de imprensa. Ore. Ore pela população de Sfax, para que o Senhor abra mentes e corações para ouvir a sua palavra e o Espírito Santo os convença da verdade. Ore pelo governo e pela sociedade tunisiana, enquanto a turbulência política continua. Que o Senhor toque os corações das autoridades para que trabalhem pelo bem-estar de toda a população, incluindo as minorias religiosas. Há muitos cristãos solitários na Tunísia. Ore para que eles encontrem outros seguidores de Jesus ao seu redor e criem laços e uma comunhão forte e frutífera. Ore ao Senhor da Seara, para que levante trabalhadores para a cidade de Sfax. Ore para que até 2030, 10% da população de Sfax conheça o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. O Senhor Jesus Cristo como seu 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 Senhor Jesus Cristo como seu